Olá, amores! Sejam super bem-vindos novamente ao canal Polly Gonçalves. E, gente, eu já trouxe pra vocês um vídeo inspirado no pão de Natal, que a gente já tá super pertinho, né? E o vídeo é esse daqui, pra quem não viu ainda, são esses três enfeitinhos aí que eu ensinei a vocês como fazer enfeitinhos usando pompom. E eu trouxe pra vocês mais uma ideia bem legal pra gente poder dar de lembrancinha de Natal, que seria um cofrinho feito de caixinha de leite e ainda inspirado num personagem, gente, que particularmente eu amo, que é o Bimbo do É Hora de Aventura. Pra quem não conhece, gente, vocês precisam conhecer. Esse desenho, além de ser muito fofo, o Bimbo é o personagem, pra mim, que se destaca naquele desenho. Então, se vocês já gostaram da ideia, eu peço pra vocês aqui, deixem aquele joinha super esperto, logo aqui no começo do vídeo, pra mim. E pra quem não tá inscrito aqui no canal, se inscrevam aqui no canal, e pra quem também já está inscrito ou acabou de se inscrever, ativarem esse botãozinho de notificação, que é esse sininho que fica do lado do botão inscreva-se, pra vocês conseguirem assistir todos os vídeos que eu posto aqui em primeira mão. Já vou aproveitar e falar pra vocês que a lista completa de todos os materiais, eu vou deixar tudo descrito pra vocês, lá no blog porgonçalves.com e também aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então, vem comigo ao tutorial! Pra esse tutorial, eu vou usar uma caixinha de leite, que já tem essa tampinha aqui de cima, pra gente poder colocar as moedinhas aqui, tá bom? Vou recortar essas quinas aqui, porque a gente não vai precisar de nenhuma delas. E essa parte que eu vou fazer agora é uma parte opcional, que é abrir a caixinha ao meio, pra gente poder forrar a parte de dentro. Eu recortei também um quadrado feito de papel paraná, pra fazer aquela tampinha de trás, por onde a gente vai poder tirar, retirar o dinheiro depois que a gente juntar. E pra fazer os pés e mãos do bimbo, eu vou usar feltro. Desenhei primeiro um retângulo, recortei quatro pedaços desse mesmo retângulo que eu acabei de desenhar, sendo dois pra cada bracinho. E para os pés, eu recortei esse modelinho aqui, que parece um machadinho, né? Fiz isso com tecido dobrado e recortei dois, um pra cada pé. Pra gente fechar, use cola quente com ele do lado avesso. Una todas as partes, sempre deixando uma aberturinha, porque vai ser por aqui que a gente vai conseguir desvirar e também a gente colocar o enchimento. Desvire e coloque o enchimento agora. Pra fazer os dedinhos, vou usar uma linha azul e agulha. E costurar dessa forma, apertando bem pra que deixe esse formato mesmo de dedinhos. Você pode dobrar o bracinho no meio e também costurar aqui, pra poder ficar mais fácil de ele conseguir abraçar o papainoazinho depois. Eu recortei alguns pedacinhos para simular os botãozinhos do bimbo. E você pode usar tanto papelão quanto papel paraná pra poder fazer. E eu vou deixar o desenho deles, o desenho do bimbo lá no blog, pra vocês verem quais partes vocês precisam recortar. E também como vocês vão pintar. Já pintei pra gerir o tutorial. Vou recortar um quadrado aqui na parte de trás, sendo um pouquinho menor do que aquele quadrado que eu fiz de papelão. Com feltro e com cola, vou forrar toda essa parte aqui de dentro e remover os excessos. E já vou unir também a caixinha, começando por colar aquele quadradinho que a gente fez primeiro. Dessa forma aqui, para tampar as imperfeições, eu vou usar uma fita crepe. E também não se esqueça de fechar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo com cola quente e também fita crepe. Aí ele vai ficar assim. Agora é só vocês pintarem com umas 3 camadas de tinta PVA fosca na cor azul. Esperem 10 minutos de secagem entre cada camada, viu gente? Para o chapéuzinho, vou recortar 2 triângulos de feltro vermelho e 2 círculos de branco. Una com cola quente os círculos, deixando uma abertura aqui nessa partezinha. Faça a mesma coisa com o triângulo. Desvire e coloque o enchimento na bolinha. Corte com um buraquinho na parte de cima aqui do triângulo e encaixe a bolinha e cole com cola quente para fixar a bolinha aqui. Recorte também uma tirinha e cole na parte de baixo aqui para fazer a barrinha do gorro. Vamos colar os botões e o rostinho tudo com cola quente desse jeito aqui. Desenhe os olhos com tinta preta PVA. E eu desenhei os olhinhos assim e depois lá na frente eu acabei vendo que ia ficar muito mais bonito se eu colocasse ele sorrindo. Recortei várias bolinhas pequenas de papel paraná também. Pintei de preto e vou colar nas laterais. Aqui eu vou desenhar mais ou menos as letras do Bimos porque eu vou corrigindo depois quando eu for recortando. E vocês precisam ter duas letras de cada, tá? Uma para cada lateral. E gente, vocês tem que recortar com muito cuidado, viu? Esse papel racha com muita facilidade. Eu já pintei e colei nas laterais essas letrinhas aqui. E já pintei também alguns detalhes na parte de trás. Tudo isso para a gente poder agilizar o nosso tutorial. Vamos encaixar os bracinhos e as perninhas agora com cola quente. E para cada parte, passe cola quente, encaixe na caixinha e segure o programa alguns segundos para que fique-se bem. Vou colar também o gorrinho aqui na parte de cima. Colar aqui para deixar ele dobradinho para baixo. E aqui na parte da frente eu achei que estava gravando, mas não estava, gente. Me desculpem. Mas eu colei o papainelzinho aqui nas mãozinhas dele com ele segurando, tá? Agora é só vocês colarem o feltro lá naquela partezinha de trás. E finalizamos o nosso bimo. Amores, o nosso tutorial chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Se vocês gostaram dessa ideia e vão querer replicar em ela por aí, tirem uma foto e me marquem lá no Instagram, que é o arroba poligeoficial. O link está aqui abaixo na descrição também. E é esse que está passando aqui do lado para vocês. E não se esqueçam de deixar um comentário aí para mim, para saber a opinião de vocês. Se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês querem vídeos parecidos com esses daqui. E eu vou ficando por aqui, meus amores. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!